Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nenhum você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no csgo.net. Lembrando a vocês, código AMIGO ativa aí. Além de ser ilimitado, tem brindes também. Você pode fazer, usar quantas vezes quiser, depositar quantas vezes quiser e ganhar quantos brindes você quiser, né? Cada vez que depositar um brinde. E além disso, você ganha 35% de bônus e colocando o csgo.net no link, você ganha mais 15% de bônus. Ou seja, você ganha brinde limitado. Praticamente, né? Tipo assim, toda vez que você usar, você vai ganhar um brinde. Toda semana você manda um brinde. Se você depositar 10 vezes, você vai ganhar 10 brindes aí, beleza? E você ainda ganha bônus ilimitado, cara. Muito top. Bora lá, então, guys. Bora pro vídeo. Falei, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Então, hoje aqui, cara, vamos abrir algumas caixinhas aqui. Tem um 290 dólares e hoje a gente vai abrir tudo da caixinha que tá essa. Praticamente, eu não lembro se eu fiz. Se eu fiz foi no antigo preço dela, que custava 2 dólares um pouquinho, quase 3. E ela já chegou a custar 6 também, né? Ela era baixa e aumentou, aí dobrou o valor, aí baixou pela metade do que é do dobro. É, metade do dobro? Não. Não. É metade do dobro, não. Abaixou 25%. Caraca, se ela dobrou e abaixou metade do dobro, ia ser o valor normal. Nossa, cara. Buguei. Buguei, buguei, buguei. 7, 7, 7. Rafa Moreira, mano. Pô. Profite. Capa. Capa, capa, capa. Bora lá. Vamos ver o que pode vir. Essa P250 pode pagar, essa Famos pode pagar, essa daqui não pode pagar. 1, 2, 9. Esse aqui pagou. 13, Profite. 9, 4. Class Field. Caixinha bem legal, bem top. Bem nice. Vamos ver o que vem. Mano, essa Sid Mid pode vir em 16 dólares. A Fit não paga. Falei, ó. Nossa, essa Sid Mid veio em 1 dólar. Tá, deu ruim. Vamos para a 3 dela agora. Cara, tem muita skin cara nessa caixa, só que tem muita skin cocô também, velho. A maioria das skins dessa caixa é bonita, cara, pra falar a verdade. É tudo que tem de rosa, né? Não sei se é exatamente toda a skin rosa do CS, mas tem muita, velho. 19 dólares, Profite. Mano, eu queria muito tirar uma Hot Rod, uma Poseidon, ou alguma skin bem cara nessa caixa, velho. Hidroponic. Ó, essa daqui é cara. Essa daqui é cara. 20 dólares, 5, 25. Mano, 30 dólares na abertura que eu gastei 18 Profite. Pode, 12 dólares de Profite. Pagou duas caixas aí praticamente. E, mano, tem a Grafite que é muito cara também, mais de 100 dólares. Tem a Headline que é 18 dólares pra cima. Head Luminate. Headline que não é tão cara, mas é uma das que mais bonitas do jogo aí é cá. Tem a Hidroponic que é cara pra caramba. A Hidroponic também é a Hypnotic, né? E, mano, Masterpiece, Kanite. Cara, tem muitos skin tops nessa caixa. E passou, deu ruim. 3, 4, 2, 2, 13. Gastamos 18. Beleza, deu ruim. Espero que a gente drope alguma coisa. A gente começou com 293 dólares e um centavos. A gente tem que ter mais que 293 pra ela ter compensado, certo? Tá, nova Arpaire Beach, ela pode pagar, mas vai depender muito do estado que ela veio. Ela pagou, as outras duas não. Então deu prejuízo. Beleza. Vamos ver. Tem 1.500 pessoas nesse momento abrindo caixas no site. Well, well, well. 22. God, mais 4. Eu quero muito a Deserts daqui, cara. Ela é muito bonita, cara. Ela realmente é muito bonita essa Desert. Red Luminate é cara. É 16 dólares no mínimo. Fez 18, ó. 9, 3. Podia ter vindo mais caro, mas tá bom. Vou reclamar. É Profit. Só ela pagou todos os abertos 4 caixas. O que vem de resto ali é lucro. O que vem, o que vem agora. E para, né? Nossa, para, né? Cara, se passa... Nossa senhora, eu tava rico se parasse. Essa nova é cara pra caramba também, velho. 17 quase pagou. Beleza. Até agora a gente tá... Um Profit. Aí um Quase Profit. Um prejuízo bem leve. Até agora tá dando uma boa abertura, guys. Até agora nada... É um prejuízo pesado, cara. É, agora foi um prejuízo pesado. Foi só falar. Perdeu metade do valor. 9 dólares. Já aí é meio bilhão de reais, tá ligado? Opa. Mas depois desse prejuízo pesado, veio um Profit pesado. Esse daqui é Profitaço. 9, 2, 3, 28. Cara, 44. Nossa. Pagou duas vezes e... Mais 9 dólares de Profit ainda aí. Operamos 9 dólares e ainda Profitamos 2x. Operamos bonito. Opa! Alp Headline. Fook Injector. Flit. 16, 25. Profit. E pegamos uma das Alps mais bonitas do jogo. Pra mim só perde pra Simove essa Alp aí. Pra Witchfire. E pra alguma outra aí que eu não lembrei. Mas pra mim é quarta, assim. É bonita. Pra alguma outra foi foda, né? Aquela verdinha lá. Quer dizer que perderia pra qualquer um. Não é não. Essa Alp é bonita pra caramba, cara. Ó, sobrou 25 dólares exatamente. Vai dar pra abrir mais uma de 4x. E uma de 1, eu acho. Ó, essa M4 pode vir cara também. Essa M7 é cara. É cara, falei. 3, 3. Tá. Não pagou. Não foi Profit. Perdemos uma caixa. Vamos ver agora. O que vem é... Vem uma Alp Boom pra gente, mano. Só se dá boom, hein? Opa. Não veio é boom, mas veio uma Saira que pode vir caríssima. Essas duas Alp pode vir cara também. 4, 4, 3. Tá bom. Deu ruim. E a última caixinha. 4, 5, 5. Vamos ver aqui quantos. Lembrando que a gente abriu 293 dólares. Tem que ter mais do que isso pra ter dado Profit. A última caixinha foi Preju. Preju, Preju, Preju. 2, 25. Vamos abrir uma doceira aqui rápido. Porque essa caixinha tá God. E... Beleza. Eu não vou vender, né? Porque não é justo. Vai contar no total. Mano, e 293, 340. Profitamos... Mais, tipo assim, 50 dólares. Juntando os 8 dólares que a gente tem ali. Mano, numa caixinha bem top, bem safe. Profit safe. Essa caixinha é muito God. Pra quem quer transformar o saldo em skin. Se tá com o saldo, não dizem que você tem uns 50 dólares. Quer transformar aqui em skin. É uma caixinha bem safe pra você profitar ali. Não profitar muito, mas... De qualquer forma, foi um Profit grande, né, cara? Porque 50 dólares ali, cara. 50 dólares são 300 pontos, velho. Então foi um Profit God. É isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Utilize o código amigo aí, cara. Faça o formulário pra ganhar uma divisão. É nóis. Valeu.